Música Surgiu há três anos atrás a ideia de três amigos que queriam empreender na área de gastronomia, de alimentação e a gente pegou bem o momento do início do food trucks em São Paulo e a gente viu uma boa oportunidade para entrar no mercado começou a desenvolver a marca, o cardápio e em uma feira a gente conheceu o equipamento Rational viu que seria uma solução muito boa trazer para a realidade da rua, do food truck, para os eventos um equipamento onde a gente conseguiria produzir tudo ocupar o mínimo de espaço porque a gente não ia precisar de todos os outros equipamentos a gente ia produzir tudo na mesma cabine de cocção com menos produção de óleo, de gordura e a gente ia conseguir padronizar o nosso produto ia estar sempre servindo a mesma coisa sempre que a pessoa viesse Música 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 Na minha base eu utilizo o caminhão estrategicamente de segunda-feira como é o dia que teria menor movimento e ainda é o rodízio do meu caminhão em São Paulo ele fica parado na base a minha cozinheira usa para fazer vários pré preparos então ela prepara muita coisa na segunda-feira, já porciona e a partir de terça quando a gente já está com a operação de rua o forno ele funciona como equipamento de finalização então assim, ele otimiza muito a minha finalização ganho muito tempo por não precisar aquecer um óleo como eu falei ou uma chapa, enfim, a gente já vem, consegue já pré-aquecer uma batata já selar alguns hambúrgueres e eu entrego o meu produto com mais agilidade mantendo a mesma qualidade do começo ao fim então o equipamento ele tem essas duas partes ele me ajuda tanto no pré-preparo quanto no preparo e na operação quando a gente optou por ter esse equipamento a gente sabia que isso ia trazer um valor agregado para o produto final e para a nossa marca e a gente vende muito isso na rua e nos eventos a gente coloca que a gente não usa óleo a gente produz tudo dentro de um forno que mantém a propriedade nutricional dos alimentos que o produto final que você comer hoje vai ser o mesmo que você vai comer amanhã porque ele padroniza então eu acho que é nisso que a gente acaba se destacando por ter um equipamento de ponta dentro de um truck eu já tive feedback do tipo que o cara ficou meio preconceitoso quando fez o pedido e viu que o hambúrguer não era feito numa chapa ou num broiler ele falou, não é possível que você vai fazer nesse forno e o hambúrguer vai ficar bom eu falei, experimenta o hambúrguer que eu tenho certeza que a gente vai te surpreender a gente colocou, fez o hambúrguer dele normalmente como qualquer outro que a gente faz na hora que ele pegou e ele começou a comer, ele nem terminou, ele já veio assim e falou cara, olha isso, tá molhadinho, tá suculenta a carne, não imaginei, achei que ele ia ficar seco eu falei, pô, é possível você fazer um hambúrguer dentro de um equipamento desde que você saiba programar ele, o resultado final vai ser o mesmo você só vai ter um produto diferente no sentido de cocção mas que a qualidade, o produto final vai ser tão bom quanto qualquer outro